Música Lançada pela Associação Comercial, Industrial e Agropastorio em 2014, a Feira Liquida VR acontece há três anos no pavilhão da Ilha São João em Volta Redonda e já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade, especialmente para quem procura qualidade e preços baixos. É um prazer para o Banco do Brasil poder estar presente em mais uma iniciativa na cidade de Volta Redonda, uma iniciativa que vem ajudando a trazer o desenvolvimento de toda a região, de todo o comércio, uma retomada importante do crescimento econômico, um momento importante e a gente não poderia ver de fora. Vamos estar aqui presentes, vamos estar aqui apoiando o evento durante todo o seu período e trazendo oportunidades. É uma noite muito importante, primeiramente, parabenizar a Associação Comercial por a realização do Liquida VR, que está na terceira edição. Para nós, esse querido, mostra a força que Volta Redonda tem, principalmente por ser um colo regional da região. Dizer que a gente tem muito orgulho e a gente está muito honrado de estar aqui representando esse evento, que é símbolo da combatividade dos empresários, num momento difícil que a nação está passando. Eu acho que realmente esse evento é a amostra que é possível fazer diferente, é possível fazer mais. O Cebraia acredita no poder do conhecimento, através do conhecimento que vocês, empresários, vão poder passar pela crise com menor impacto, se é que é possível. Então, se no momento de pundiões é possível ter um pouquinho de desperdício, no momento como esse não é. Bom, o Liquida é um evento feito a muitas mãos. Isso que é importante a gente deixar bem claro aqui. A Associação Comercial, com toda a sua diretoria, participa ativamente do planejamento desse evento. Todos os nossos patrocinadores que fazem com que o evento possa efetivamente acontecer. E o que tem de mais importante, que são os expositores que acreditam no evento e os consumidores que vêm a poder comprar produtos a preços acessíveis. Então, é um conjunto de contribuições para que esse evento aconteça da forma que está acontecendo. A terceira edição da Liquida VR repetiu o sucesso dos anos anteriores, superando a expectativa dos organizadores e lojistas. Nas duas primeiras versões, a feira aconteceu durante três dias. E esse ano, o público ganhou mais um dia para as compras, pois o início foi na quinta-feira. É o terceiro Liquida VR, a mesão está participando. E assim, é uma grande oportunidade para mim, para a minha empresa também. Acho que para todos os empresários é uma oportunidade mesmo. E aqui na nossa região, é que a SEAP está de parabéns com o evento, a cada ano está melhor mesmo. Tem que ter força à disposição nesses tempos difíceis mesmo. Mas assim, o público responde muito bem. É uma oportunidade tanto para o lojista, quanto para as pessoas de Volta Redonda em geral. E para a minha empresa está sendo muito bom também. Primeiramente, parabenizar a Associação Comercial por essa atitude, por esse desempenho perante a comunidade. Eu vejo que é uma oportunidade de reunir os comerciantes e fazerem bons negócios. Apresentarem seus produtos e colocarem à disposição da população de Volta Redonda. E o que é que você pode ajudar a crescer mais essa feira? Se crede, como uma cooperativa de crédito e investimento, trabalha com todos os produtos e serviços bancários de uma instituição tradicional. Podemos sim estar oferecendo produtos diferenciados, com condições diferenciadas, para todos os comerciantes aqui presentes e para a população em geral. Presente desde a primeira edição, o estande do Feirão da Habitação Sinduscom foi um dos mais visitados. Afinal, imóvel sempre foi e sempre será o melhor e mais seguro investimento. Eu acho que o Liquida VR já se consolidou em Volta Redonda. A Associação Comercial e aí, através do nosso presidente Joseli, toda a sua diretoria, está de parabéns. Nós do Sinduscom somos apoiadores desde a primeira Liquida, trazendo para a feira o Feirão da Habitação, que é uma forma de agregar, trazer mais público para a cidade, porque o sonho da habitação é um sonho de todos nós, é um sonho de toda a população. Então o Feirão, ele agrega ao comércio e lojista, a quem está aqui trazendo essas promoções de até 70%, que são muito significativas. E é um jogo, Carlos, de ganha-ganha. A gente tem atendido aqui um público muito diversificado geograficamente e esse ano nós esperamos mais de 120 mil pessoas nesses quatro anos. Por isso, nós criamos mais um dia. O primeiro e o segundo foi de sexta, sábado e domingo. Esse ano nós criamos uma demanda dos próprios lojistas, dos próprios crentes do Liquida, mais um dia e vamos funcionar com quatro. Você falou em imóveis, isso me lembra mais um aniversário da CEPLAN. Ah, é, poxa. Vou até aproveitar e fazer um jabá. Nós estamos completando 30 anos. E esse ano, completando 30 anos, aqui no Feirão e com lançamento. As pessoas têm me questionado muito. Bom, Mauro, nesse meio desse furacão, você faz um lançamento de 250 unidades? Foi, mas nós temos que gerar emprego. Nós temos uma obrigação, nós empresários, que mantemos os nossos empregos, criarmos novos empregos. E a gente entende a dificuldade, mas cada um tem que fazer um esforçozinho para que juntos nós ajudemos, dentro do tamanho de cada um, a superarmos esse momento difícil. E que, com certeza, como eu disse, nós vamos sair muito melhores, muito melhores. E nós vamos ter um Brasil muito mais transparente, muito mais democrático. Então, eu acho que o futuro da cidade, da nossa cidade, da minha cidade, da sua cidade, está nas nossas mãos. E o futuro, o projeto, o futuro da minha cidade, é um agente que vai pavimentar esse caminho e para termos um futuro melhor. A Liquida VR é uma realização da Associação Comercial de Volta Redonda, fundada em março de 1955. A feira é uma co-realização do Sinduscom, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Sebrae. E apoio da Cicred, Prefeitura Municipal de Volta Redonda, FASERG, Banco do Brasil e CSN. Esse ano o evento vem com quatro dias e um mix bem mais diversificado do que dos anos anteriores. E é um evento completo. A gente tem eventos culturais, exposição de estandes institucionais e os lojistas de todos os setores aqui representados. Nós temos moda masculina, moda feminina, moda gestante e bebê, materiais de construção para quem pretende construir ou reformar, veículos novos, consórcio, feirão da habitação. Enfim, tem de tudo aqui no Liquida e com preços muito especiais. Esse é o objetivo maior do evento. Fomentar a nossa economia, proporcionar aos expositores um retorno do capital com mercadorias e também aos consumidores comprar mercadorias a preços mais acessíveis. E a novidade virtual? Ah, essa é uma grande novidade que eu acho que vai fazer um sucesso muito grande. O Liquida virtual que nós estamos lançando, que é uma plataforma de e-commerce. E o objetivo é, como tem o Liquida, nós vamos ter o virtual que nos proporcionará aos nossos associados vender as suas mercadorias com uma amplitude de alcance da internet. A associação comercial vai disponibilizar isso para os associados, nós vamos fazer o anúncio, a venda e o lojista vai fazer apenas a postagem da mercadoria. Enfim, é um projeto novo que a gente vai colocar para funcionar no decorrer de 2016. OUTRO Transcrição e Legendas Pedro Negri